As placas de vende-se e aluga-se estão por todos os lados em linhares. O percentual de imóveis residenciais e comerciais desocupados aumentou consideravelmente nos últimos meses. A crise econômica e o desemprego são alguns dos fatores que contribuíram com o desaquecimento do mercado imobiliário no município. Comparado a um ano atrás, vamos supor, a gente tem uma taxa de 50% a mais de ocupação. Nesta outra imobiliária, a situação não é diferente. A taxa de imóveis disponíveis passa de 30%. Porque os proprietários, eles não caiu a ficha ainda da realidade do mercado hoje. Existe a procura, mas sempre tem um proprietário que resiste, não só aluga por X, não sei o que. Aí a gente com muita calma, com muito jeito, vai conversando, vai tentando convencer. Porque para a gente também é interessante que alugue, senão a gente não tem o nosso percentual de lucro do trabalho que a gente realiza. Em um passado não muito distante, os imóveis em linhares estavam supervalorizados. Isso porque havia pouca oferta para muita procura, tanto para alugar quanto para vender. Só que, com o passar dos anos, a quantidade de residências e pontos comerciais aumentou. Fora a crise econômica que se alastrou. Talvez seja por isso que os locadores estão com dificuldades hoje para enfrentar a crise no setor e reduzir os valores. E para driblar a situação, os donos de imobiliárias estão tendo de criar estratégias. E daí agora a dificuldade que a gente tem é do entendimento de que o aluguel teve de cair. Você tem que cair porque você tem uma oferta muito grande e tem pouca procura. Então assim, o trabalho nosso é de orientação nesse sentido, de poder abaixar o valor do aluguel, manter o imóvel alocado, para não perder o cliente. Se, por um lado, empresários e locatários estão tendo de renegociar contratos de venda e aluguel para evitar que a taxa de desocupação de imóveis aumente aqui no município de Linhares, por outro lado, quem tem dinheiro em caixa e pretende investir em imóveis, este é o momento. O valor de imóvel para a venda caiu, ele deu uma estabilizada e agora tende a cair. Então assim, quem tem dinheiro em mãos tem poder de negociação. Hoje a dificuldade acontece na venda agora para quem quer comprar ou precisa, mas não tem crédito, não tem acesso a financiamento. Mas quem tem dinheiro em mãos é uma boa oportunidade.